Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo aqui, é o seu primeiro vídeo, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Carla Estrela. Gente, no vídeo de hoje, eu tô meio preocupada, sabe? Me ligaram lá do ambulatório da Maternidade Interlagos, que foi onde eu ganhei o bebê, né? Onde eu ganhei o Alice, pra poder estar indo lá hoje, às 10 horas, né? Aqui, agora são sete e pouquinho, porque é bem longe de casa, pra estar indo lá e repetir um exame que deu alterado. Ai, gente, a gente fica preocupada, né? Imagina só. Eu acho, se eu não me engano, é o exame da orelhinha que deu alterado. Aí eles mandaram ele estar indo lá hoje pra poder repetir esse exame, tá? Hoje já eu tô trabalhando, então eu vou sozinha, vou de ônibus com o bebê. Carla, porque se eu não pago um Uber, gente, daqui pra lá Uber é 40, 50 reais, então acaba que não compensa, né? Então vai ser a primeira vez que a gente tá saindo de casa com... Que eu tô saindo de casa sozinha com o bebê, que eu tô saindo de casa com... De ônibus, né? E eu vou gravar tudo pra vocês. Espero que não dê nada, né? Espero que hoje o exame dê certinho. Não dê alterado novamente, tá bom? O Wallace está ali na cama, ó, tá no meio daquilo ali, ó. E já está chorando, né? Não quer ficar ali, tá acordado, já a mamãe ficou acordado. Eu vou fazer o quê agora? Eu só vou engolir aqui um cafezinho, tá? Com pão, pra gente pôr ele tá saindo. Vou mostrar pra vocês também como é que ele tá. Eu coloquei a saída maternidade nele. Gente, vou tá tomando aqui agora, tá? Um cafezinho, ó. Dá pra vocês verem o cafezinho com leite. Hum! O que eu mais gosto de tomar de manhã é café com leite ou chazinho de camomila, né? Mas como eu tomei chá de camomila já ontem à noite, aí hoje eu como um cafezinho com leite. E eu vou comer uma bandinha de pão aqui pra poder me dar energia. Até porque eu não sei a hora que eu vou voltar de lá. Eu sei que é 10 horas lá, mas a hora que eu vou chegar em casa eu não sei. Daqui pra lá é mais ou menos uma hora e meia de ônibus, sabe? Só que os ônibus agora de manhã ainda são bem cheios. Então ainda tem isso, né, gente? Mas tá bom, né? Eduardo andava de anos pra cima e pra baixo e dava certo. É que a gente tá... Eu só tô mesmo desacostumada a ficar andando de ônibus com criança. Mas vai dar certo, tá? O Alas se quitou um pouquinho ali na cama porque eu deixei o peitinho pra ele. Falta só mesmo arrumar o cabelinho dele, passar um... É, colocar touca, embrulhar ele dentro do cobertorzinho pra gente poder tá saindo. Agora não tá chovendo, então. Mas eu vou levar agora a chuva mesmo assim porque aqui em São Paulo o tempo ainda continua meio doido. Olha aí, gente, meu príncipe. Olha o meu príncipe aqui, meu príncipe. Tem o coletinho do... Da saída, mas eu acho que eu não vou pôr não. Eu gostei assim, ó. Ficou branquinho, né, amor? Eu tô estressada, mãe. Eu tô estressada. Mamãe tá penteando meu cabelo, mas eu tô estressada, sabe? Eu tô estressadinho. Eu não quero, não. Ó, eu quero o peito. Eu quero o peito. Cadê a pipeta? Vamos sair, vamos? Gente, já vamos sair daqui de casa, tá bom? O Wallace tá aqui, ó. Bebê. Psiu. Cadê o Wallace? Tá embrulhadinho aqui, mas eu vou jogar mesmo assim esse paninho aqui em cima do rosto dele. Já estou com a máscara. Estou com a bolsinha do bebê aqui também, tá? Tô com o vestidinho aqui, ó. E é isso, tá? Bora. Minha casa vai ficar uma zona porque não tem como arrumar, né? Ou arruma ou chega no horário. Então é melhor chegar no horário, né, gente? Então bora que eu vou gravar tudo, tudo, tudo pra vocês. Espero que dê tudo certo. Vou trancar aqui a minha porta e dar chave à minha mãe. E não, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised from the last one now. Bom, meus amores, já estou... Gente, já estou aqui no ambulatório, né? Pra poder fazer o exame do... Repetir o exame do dovidinho do Wallace, tá? Ele está aqui em cima, ó. Do fraudário. Ó, todo... Todo bonitão. Ai, que menino mais lindo. Né, o Wallace? Eu vou trocar a fraldinha dele aqui porque, como eu falei pra vocês, ele sai de casa cedo. E já são dez e meia. Mas até agora a moça que vai fazer o exame, a médica, ela não chegou. Então, a gente está aguardando, né? Eu não estou gravando lá fora porque tem outras mãezinhas com filhos. Mas eu vou trocar aqui agora a fraldinha do Wallace. Acordar ele pra mamar porque já tem três horas que ele mamou. Também tem ele já tem três horas que ele está com a fraldinha. E esperar, né? Se eu conseguir gravar pra vocês, a médica fazendo o exame, né? Eu gravo pra vocês. Se não, eu conto pra vocês depois como é que vai ser. Tem neném despertando. Gente, exame realizado. Graças a Deus, tá? Em casa eu mostro pra vocês o que é que eles falaram. O que é que eles anotaram, tá bom? Na agendinha do bebê. O Wallace tá aqui, ó. Ó, ficou da mais linda da mamãe. E eu vou sair daqui agora pra ir embora, tá? Pra ir embora pra lá. Vou pegar de novo o ônibus. Vou ver se eu compro lá. Porque aqui não tem água, vocês acreditam? Tá um calor do caramba aqui. Tive que tirar todas as cobertas do Wallace. Porque tá muito, muito quente. Eu tô suando. Mas é isso, tá? Agora eu vou pra casa. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês. Mas eu fiquei muito mais aliviada. Do exame deu certo, né? Uma orelhinha foi bem difícil de fazer. Mas no final deu certo, tá bom? Amores, olha aqui. Lá em cima, depois dessa árvore, fica o ambulatório que eu passei com o Baby, tá? Essa aqui é a avenida... Ter Lagos. Ah, eu esqueci o nome dessa avenida. Mas aqui é a cidade de Dutra, ó. Ali em cima tem uma caixa econômica. Aqui tem o laboratório. Aqui tem mais coisas, ó. E aqui é a cidade de Dutra, viu? Não sei se eu tenho alguma seguidora que mora por aqui. E lá pra trás, entrando nessa rua aqui, ó, é a maternidade em Tornalcos, onde eu ganhei o Baby, tá bom? O Baby tá aqui, ó, cobertinho. E aqui, gente, ó, esse negócio aqui amarelo, esse prédio aqui. Sabe o que que é? Casa e Vídeo. É uma loja que a Dani Mendes, na que eu sigo, ela foi um dia patrocinada, né? Por ela. Quem sabe um dia também não sou, né, gente? Quando eu chegar nesse patamar. Aí, ó, Casa e Vídeo. Vende várias coisinhas. Eu nunca entrei não lá dentro, ó. Mas, pelo que a Dani mostrou, é legal. Agora eu vou atravessar aqui essa avenida aqui, ó. Pra poder pegar o ônibus ali naquele ponto, tá bom? Estamos em casa, gente. E graças a Deus, porque agora começou uma garoa forte aqui. O sol que tava, o calor que tava, que ainda tá, né, abafado, se transformou em chuva. Eu cheguei já, né, dando uma ajeitadinha aqui na casa. Falta só lavar a louça. Que a pia tá, ó. Dobrei aqui o descobertor, que eu não gosto de descobertor, essas coisas na cama. E o Wallace tá ali, ó. Eu tô louca pra comer. Tô morrendo de fome. Pedi pra minha mãe fritar ali uma mistura pra poder comer. E tô esperando agora ela fritar pra poder comer. O Wallace tá ali na cama e também vai querer peito, né? Que ele só mamou lá na... No ambulatório, no ônibus. Ele não mamou. Demorou muito pra gente chegar em casa. Mas, pelo menos, chegamos, né? Deu tudo certo. Aí, só vou dar peito pro Wallace, que ele já tá querendo chorar ali. Depois eu mostro pra vocês o que foi que ela escreveu na carteirinha de vacinação dele. Eu acabei de tomar banho. Ó, eu aqui. Tomei um banho. Pus esse macacãozinho aqui, ó. E tô aqui agora, chupando um pouquinho de pepeta. Né, mamãe? Como gosta do celular, gente? Chupando um pouquinho de pepeta. Aqui nos travesseiros que minha avó me pôs. Né, amor? Né, vida? Né, amor? Louco pra mamar peito, né? Vou esperar ele largar essa chupeta aqui. Aí eu dou mais peito pra ele. Ah, gente, ó. Aqui tá a carteirinha de vacinação dele. Vou mostrar pra vocês o que ela escreveu aqui. Né? Ó. Graças a Deus, né, gente? Fiquei muito feliz com o resultado. E é mais comum do que eu imaginava. Vocês acreditam esse negócio de dar alterado, alteração no ovidinho do bebê? Aqui foi o papel que eles me deram, ó. É... Pra tá lá dia 13, que é hoje. Às 10 horas, né? Meu nome e tal. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu achar. Gente, eu ia mostrar pra vocês aqui, mas eu vi que tá com os dados do bebê aqui, né? Eu acho que não pode mostrar. Mas tinha dado alterado, alterado dia 30. E hoje ela fez e o resultado deu normal. Normal. Graças a Deus, tá? Quem fez foi a profissional Natália Costa. Ela é uma amorzinha de pessoa. E eu tava ficando assustada porque... Primeiro ela começou fazendo o ouvido esquerdo. E ela colocou lá, fez tutututu e não deu certo. Aí ela falou assim, ah, não deu. Vamos tentar o outro ouvido. Aí ele fez o outro ouvido e deu certo. Aí deu normal. Ela falou, vamos voltar pra esse. Aí voltou pra ele e não queria pegar. Aí ela mudou um pouco ele de posição e graças a Deus acabou que pegou. Deu pra poder fazer o exame e as duas orelinhas... Os dois ouvidinhos, né? deram normais. Não deram mais alterados. E lá tinha muitas mulheres. Eu acho que tinha umas oito mulheres com nenenzinho pequeno que também tinha nascido na mesma maternidade... Eita! Tinha nascido na mesma maternidade e que também tinha dado alterado. Então, é mais comum do que eu imaginava, né? No dia que me ligaram eu fiquei assustada, horrorizada, falando, meu Deus, será que meu filho vai ser surdo? Não vai ter audição? E depois... Ou teria algum problema? E depois eu vi que não, que tava tudo certo, né? Mas é isso. Deixa eu dar um pouco de peito pra cria que a filha quer peito e quer dormir também, né? Meus amores, voltando aqui com vocês, já são... Já é bem mais tarde, já são dez horas quase, nove e meia. Só agora que o Baby Wallace permitiu que a mamãe voltasse aqui com vocês, né? Ele tá meio enjoadinho agora, eu achei que as cólicas tinham sumido, mas pelo jeito estão voltando, né? Eu tô dando o Lufthal pra ele em gotinhas, três gotinhas por dia. Tá melhor, assim, tinha resolvido bastante, tá resolvendo, mas eu acho que agora de noite ele tá com um pouquinho de cólica, ele tá meio enjoadinho. Eu sumi à tarde, porque depois que eu cheguei de lá, dei banho no ato, como vocês viram, e eu fui deitar na cama pra botar balas pra dormir, acabei que dormir junto com ele. Aí eu acordei, já era mais tarde, acordei e dei uma lavada na louça, uma organizadinha básica, lavei um macacãozinho dele que ele tinha sujado, e fiz só isso. Aí fiquei com aula esse tempo todo. Inclusive, ele tá com uma roupinha aqui diferente, ó, esse macacãozinho aqui, ó, porque ele fez número dois, sujou tudo. Mas é isso, tá? Então, ele tá aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês. ontem, ele teve consulta no posto, né, aquela primeira consulta que todo bebezinho tem recém-nascido, e eu também tive consulta. Tá, o que você fez nessa consulta? Gente, não gostei ainda da minha consulta, inclusive eu ia gravar pra vocês, porém o doutor super grosso, assim, super seco. Tirei como gravar, com certeza ele não ia deixar eu nem pedir, mas ele não tava nem me respondendo as perguntas direito, imagina só deixar eu gravar, né? Pra vocês terem uma noção, ele não pediu nenhum documento, ele não pediu nem a carteira de vacinação do ato, não pediu nada, nada, nada. Ó como ele tá enjoadinho, Ó como ele tá enjoadinho. Eu tô enjoadinho, eu tô enjoadinho, titias, eu tô enjoadinho, eu digo que quero peito, a mamãe dá peito, eu não quero peito. Eu tô enjoada, eu tô enjoada, eu tô enjoada. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos sentar um pouquinho, vamos sentar um pouquinho, vamos sentar um pouquinho. Aí tô aqui, né, a Marita lá atrás, tava segurando ele um pouquinho também, aí eu peguei um pouco pra ver se eu consigo acalmar, e assim, a gente revezando, né, tututando a voz dele, mas voltando ao assunto, né, eu ia gravar lá pra vocês, porém, eu tô super grosso assim, aí eu acabei que não consegui gravar. É, mas ele passou pra mim aquela injeção de 3 em 3 meses, mas eu não quero tomar ela porque ela engorda demais, e eu pedi pra ele pra me colocar na fila pra poder colocar o Dio, vou ver se eu coloco o Dio, né, pelo posto, vamos ver se meu corpo se adapta, se ele se adaptar super bem, eu vou ficar usando o Dio, eu acho mais prático o Dio do que ficar usando todo mês aquela injeção que é mensal, ou então ficar usando em 3 em 3 meses aquela que é trimestral, né, trimestral. mas é isso, tá bom, gente? Sobre o peso do Wallace, é uma coisa que eu tava bem querendo saber, né, pra saber se meu peito tava, se meu leite tá sustentando ele, se ele tá engordando, se ele não tá, e a consulta que ele teve ontem foi com 15 dias de vida, e ele nasceu com 3,270 kg, isso, 3,270 kg, e ele perdeu, né, no dia que a gente pesou, a gente ficou mais um dia na maternidade, mas um dia antes a gente recebia alto, ele tava com 3,140 kg, mas ele deve ter perdido mais um pouquinho, porque vocês lembram que ele não tava mamando, que não tinha leite, né, mais de 3,140, ele tá com 3,625, então ele engordou aí 500 gramas, praticamente 500 gramas, em 15 dias, pronto, 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 ele engordou aí umas quase 500 gramas, em apenas 15 dias, então eu acho que tá bom, né, gente, que 15 dias 500 gramas, um mês, um quilo, então, mamãe acha que tá bom, graças a Deus, porém, fiquei surpresa com os centímetros desse menino, nasceu com 48, e só cresceu 1 centímetro, eu achei que ele já ia tá com 54, 55 centímetros, não, ele tá com 49, ou, né, normal crescer pouquinho assim no primeiro mês, ou ele vai ser baixinho, não sei, porque tu, tu com, não, com mês não, por 3 meses já tava com 56 centímetros, é, 3 meses também, né, não sei, mas eu pesquisei a tabela no Google, e disse que tá na média, porque recém-nascido ganha em média 200 gramas por semana, 200, 150 a 200 gramas por semana, se ele engordou em duas semanas e um dia 500 gramas, quer dizer que tá bem na média, né, então, fiquei, graças a Deus, muito feliz, mas não sei não, viu, gente, se eu vou continuar só no peito, porque ele é muito estressado, ele é muito nervoso, né, amor, pra dar peito pra ele, eu preciso ficar acalmando ele, porque ele, ele mama um pouquinho, aí ele se estressa com o peito, ele se estressa com alguma coisa, se estressa com tudo, se estressa e fica chorando, não aquele choro de gritar, mas, sabe aquele negócio incomodado, incomodado, pois é, desse jeito, né, Wallace, olha lá pra você, olha você, nem me parece esse menino, que é um recém-nascido, de 16 dias, até a moça que fez hoje o exame do ouvidinho dele, falou, mas ele é muito estressado, ele é muito estressado, espero que esse estresse passe, né, Wallace, quando você fizer um mês, hã? Né, Wallace, cadê o neném da barriga da mamãe? Cadê o neném da barriga da mamãe? É você, amor! Ele tá morrendo de sono, gente, mas também tá brigando com sono pra dormir. Ai, Wallace, ai, meu amor, é, minha vida, minha vida, meu amor, cadê o Wallace da mamãe? Cadê? Cadê? Você vai dar um sorriso pro pessoal, ouvir você sorrindo? Cadê o Wallace da mamãe? Cadê o Wallace da mamãe? Cadê? Cadê o bebê na minha barriga? Cadê? Neném da barriga? Neném da barriga? Neném da barriga da mamãe? É o Wallace, é? É o Wallace? É o neném da barriga da mamãe. É o neném da barriga da mamãe. Ai, meu amor. Neném da barriga da mamãe. Gente, ele adora que eu falo assim com ele. Por quê? Porque quando ele tava na barriga, eu ficava, Oi, neném da barriga. Cadê o neném da barriga da mamãe? E com certeza, né? Ele, assim, tem umas memórias, eu acho, da barriga. E ele lembra toda vez que eu falo assim com o neném da barriga da mamãe. Ô, cadê o Wallace? Ele fica todo feliz, todo sorridente. Minha amor, eu quero dormir, mãe. Eu quero mimir. Tô aqui quase desmaiado, ó. Eu tô aqui quase desmaiado. Eu tô. Mas é isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Graças a Deus, deu tudo certo no exame, que tava alterado, né? Não é uma coisa anormal, mas eu achei que fosse anormal. Quando mandaram a gente retornar lá, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, será que ele vai ter algum probleminha na audição? Será que ele não vai ouvir de algum ouvido, alguma coisa? Mas não, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Fiquei muito feliz, muito grata. E é isso. Tá, vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque a noite aqui, pelo jeito, vai ser longa, né? Daqui a pouco eu vou colocar ele pra dormir. Trocar a fraldinha de novo. A gente vai buscar o Arthur pra poder dormir com a gente. Porque se deixar o Arthur ficar dormindo na minha mãe todo dia, vai ficar na minha mãe o dia inteiro, né? Mas ele tem a casa dele. Mas é isso, gente. Grande beijos. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, Alice. Tchau.